Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou o curo Ele me deu um destino Um macabro e pouco divino Ele me deu um sangra, jade e pão Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o id Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse, vai E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e Eu afundei meus barcos no cais E eu, e eu, e eu Me despedi dos meus pais E eu, e eu, e eu Afundei meus barcos no cais E abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou o curo Ele me deu um destino Um macabro e pouco divino Ele me deu um sangra, jade e pão Pôs um anel em meu dedo e pouco divino Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo Novas sandálias e disse, vai Quem vai? Quem vai? Quem eu? Me despedi dos meus pais Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu afundei meus barcos no cais E eu, e eu Me despedi dos meus pais Eu, queimei minhas carroças E eu, afundei meus barcos no cais 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 E eu, afundei meus barcos no cais